Oi pessoal, bem-vindos ao 16º episódio da nossa série de psicofarmacologia distal. No último episódio, a gente falou daquele receptor de serotonina chamado 5-HT2A. Especificamos, detalhamos, vimos a sua função, mas e os outros receptores de serotonina? Aqui vamos descrever melhor todos esses receptores e como eles influenciam nos antipsicóticos atípicos. Peço humildemente que vocês se inscrevam no canal e dê um like nesse vídeo para nos ajudar a fazer ainda mais vídeos. Falamos então como o 5-HT2A, num cérebro normal, ele meio que freava a ação da dopamina. Mas por outro lado, o antagonismo de 5-HT2A meio que desativava esse freio e a dopamina podia andar tranquilamente. Principalmente nas vias que a gente desejava. E eis que surge na história o 5-HT1A. Mantendo aí nossa metáfora de freio, o 5-HT1A é um acelerador da dopamina. E o efeito é semelhante. Ele é um receptor pós-sináptico. Ele vai se ligar principalmente nos neurônios piramidais do nosso córtex. Quando a gente faz um agonismo desse receptor, então quando a gente estimula esse receptor, ele vai meio que inibir a via glutamatérgica, que vai chegar até o tronco cefálico. E por essa via estar inibida, ele vai desativar a ação dos interneurônios gabárticos. Vai causar a inibição da inibição. E vai aumentar o aporte de dopamina na região nigrostriatal, que é uma via dopaminérgica. Mas ao contrário do 5-HT2A, o 5-HT1A, ele também tem receptor pré-sináptico. Um desses, ele fica na região da RAF, que é muito próximo ao tronco encefálico, que a gente já falou. Mas ele pertence ao mesencéfalo. Então, quando chega a serotonina nessa parte inicial do neurônio, que é a região dos dendritos e dos corpos celulares, ele se liga a esse receptor pré-sináptico 5-HT1A, que também é considerado um autorreceptor. Ele é responsável por fazer um feedback com o neurônio anterior e reduzir a atividade elétrica que chega nesse receptor serotoninérgico. Fazendo com que haja menor produção de serotonina no neurônio que está vindo. Esse downregulation de produção de serotonina é vital na hora de regular todas essas vias. E ele vai ser muito importante nas nossas próximas aulas, quando a gente falar sobre depressão e antidepressivo. Então, imagina, se houver um downregulation na via serotoninérgica, As vias que vêm por conseguinte, igual a RAF com a substância nigra, a RAF com o estreato, vai haver também uma diminuição. Sendo assim, a via dopaminérgica vai ficar estimulada, aumentando a produção de dopamina nessa região. Então, como a via nigroestreatal vai estar diminuída, vai haver menos produção de dopamina e menos efeitos extrapiraminais. De todos os antipsicóticos que a gente tem, os pinas, os donas, os pips e o rip, só a dona que não vai ter esse agonismo de 5-HT1A. No caso, a ketiapina e a cozapina são os antipsicóticos que têm uma afinidade 5-HT1A até maior que D2. E o aripiprazol, brexpiprazol e cariprazina meio que fica no meio termo. Mas lembrando, tudo isso ainda é menos intenso que o antagonismo de 5-HT2A que a gente falou na aula passada. E isso é tão importante que alguns antipsicóticos até entraram como primeira e segunda linha no tratamento de transtorno bipolar e de depressão, por esse efeito serotoninérgico. Nessa imagem, que é a terceira vez que a gente está vendo, a gente pode ver que a linha tracejada é dos receptores D2. Então, quem está à esquerda tem mais afinidade que D2, quem está à direita tem menos afinidade a D2. Os pinas, principalmente a clozapina e a ketiapina, a gente pode ver que o balãozinho de 5-HT1A está à esquerda, mostrando boa afinidade. Os donas quase não têm. E os pips e o rip, eles ficam ali, um pouquinho mais à esquerda, um pouquinho mais à direita. Então, muito próximo. Agora vamos falar o segundo receptor dessa aula, o 5-HT1B ou D. Eles são muito próximos, mas são receptores pré-sinápticos. Mas, ao invés de estar naquela porção inicial dos vendritos e dos corpos celulares, eles vão estar na porção terminal, que é na região dos axônios. Caso a serotonina se junte a esse receptor, ele vai fazer com que esse próprio neurônio diminua a produção de serotonina. Então, um medicamento que bloqueie esse receptor, ele vai meio que evitar que essa via serotoninérgica seja inibida. Então, muitos antidepressivos são bloqueadores de 5-HT1B ou D. Mas a gente vai falar isso lá na frente. Próximo, 5-HT2C. Muito importante esse receptor. Aqui, eles já são pós-sinápticos, igual ao 5-HT2A. Eles agem regulando de diversas formas, mas principalmente na liberação de dopamina e noradrenalina. Na primeira parte, se a gente estimular esses receptores, a gente vai suprimir a liberação de dopamina, principalmente na via que a gente deseja, que é a mesolímbica. A gente não vai suprimir tanto assim a liberação na via anigo-estriatal, que também é o que a gente deseja para evitar efeitos extrapiramidais. E tem medicamentos saindo por essa via. Tem a Vabacacerina, que é um agonista 5-HT2C, que ele está em fase de estudos, mas para esquizofrenia. E a outra, chamada Lorcacerina, que por curiosidade, ela foi aprovada para obesidade. Porque a gente viu que o agonista 5-HT2C, ele produz ainda a perda de apetite e a perda de peso. Tanto que a Fluxetina, que é um antidepressivo que é um agonista 5-HT2C, ele é famoso por causar perda de apetite e perda de peso. E se a gente bloquear o 5-HT2C, a gente vai aumentar a produção de dopamina e noradrenalina. E alguns medicamentos podem até melhorar a parte cognitiva no córtex pré-frontal. Dos antipsicóticos, os pinas, sempre eles, vão ter mais afinidade a esses receptores. E nessa imagem, mesma coisa que eu disse, os pinas, por serem mais sujos, eles pegam muitos receptores até chegar no D2, como a gente pode ver nessas imagens. Então o balãozinho do 5-HT2C está tudo para a esquerda dos D2 nos pinas. Nos donas, quase nada. E nos pips e rip também. 5-HT3, ele também é pós-sináptico e ele vai se interligar aos interneurônios gabaérgicos. Nos receptores do sistema nervoso central, ele está ligado ao centro do vômito. E perifericamente, no nosso corpo, ele está ligado mais à motilidade intestinal. O bloqueio desse receptor 5-HT3, a gente sabe que ele vai melhorar muito a questão de náusea, principalmente em pacientes com quimioterapia no câncer. Mas ao bloquear esses receptores de interneurônios gabaérgicos, a gente vai inibir a inibição do cérebro inteiro. Então aumentando a produção de serotonina, noradrenalina, acetilcolina e estamina. Alguns medicamentos mais antidepressivos já agem nessa via. Existe a mirtazapina e a vortioxetina, que é uma nova. Mas a gente também vai falar isso mais adiante. Dos antipsicóticos, de novo, só a clozapina, que é a mais suja dos antipsicóticos. Mas nem assim tão importante para a explicação. O penúltimo que a gente vai explicar hoje, 5-HT6. Ele também é pós-sináptico e ele vai regular a liberação de acetilcolina. Quando bloqueado, ele pode melhorar a parte de memória e aprendizado. Mas isso a gente viu mais em animais e em testes. Então não é bem assim com humanos. A gente precisa de mais estudos para tirar essa conclusão. Mas a gente sabe que os pinas são os que mais se conectam a esse receptor. 5-HT7, que é o último que a gente vai explicar, também é pós-sináptico. E vai regular a liberação de serotonina. Quando ele é bloqueado, aumenta a liberação de serotonina. E isso é muito importante na hora que a gente explicar os antidepressivos. Alguns já utilizam, como a imipramina, a floxetina e a vortioxetina de novo. Quanto aos antipsicóticos, os pinas e os donas têm essa afinidade. E assim, lembrando do que a gente disse no começo, é por isso que alguns antipsicóticos, como a ketiapina e o aripiprazol, eles são tão importantes para a depressão. Virando até a primeira, segunda linha para transtorno bipolar e transtorno de depressão maior. Vamos pegar o exemplo da ketiapina. Ele é um antagonista de 5-HT7, 6 e 2-C. E ainda é um agonista de 1-A. Tudo isso em prol da serotonina. Então é por isso que, além de antipsicótico, ele é antidepressivo. Olha aqui na imagem. Os pinas pegando praticamente os 6 e os 7 em quase todos os medicamentos. Os donas, alguns sim, mais a risperidona e a paliperidona. E os pip e rip, quase nada. Agora falaremos de uma outra forma, além dos receptores 5-HT. E existe aí uma coisa que a gente chama de agonismo parcial de D2. Vocês lembram dessa expressão? Se não lembrar, volta nos episódios iniciais que a gente explica direitinho, tá bom? Então, não é nem antagonista, nem agonista total, nem agonista inverso. É agonista parcial, quer dizer intermediário. E eu vou explicar agora mais por imagens. Esse antipsicótico com agonismo parcial de D2, como a gente pode ver aqui nessa figura com o tracejado, ele vai até fazer uma função antipsicótica, mas não vai ter tantos efeitos extra-piramidais, que é o que a gente não deseja. Se um por um lado for um antagonista, ele vai melhorar a parte dos sintomas positivos. Mas se for um agonista total, ele vai causar sintomas positivos. Então, a gente tem toda essa gama para trabalhar. Olha essa imagem aqui, que é mega importante. Então, do lado agonista, a gente vê que a dopamina, ele é um agonista total para os receptores dopaminérgicos, obviamente. E tem outras substâncias que a gente foi criando, como o Pramipexol, que se a gente utilizar em altas doses, ele pode mimetizar quadros esquizofrênicos. Isso que ele é um quase agonista total. E do outro lado, a gente tem os antipsicóticos típicos, ou de primeira geração, como quase antagonista lá embaixo. Eles melhoram o sintoma positivo, mas entrega aí diversos efeitos colaterais. Mas, dentre os antipsicóticos típicos, tinha aí a suprida e até a milsupida, que é um antipsicótico atípico. Eles viram que melhorava o sintoma positivo, mas tinha muito pouco efeito extrapiramidal. Ainda causava, mas muito pouco. Tanto que até causava muita hiperprolactinemia. Mas eles viram aí que tinha um caminho interessante a ser seguido. Por isso que surgiu, depois, em algumas pesquisas, a substância chamada OPC4392. E foi uma descoberta incrível, porque ele melhorava os sintomas negativos. Porém, nunca chegou no mercado nem se aprovada, porque ele piorava os sintomas positivos. Então, não era interessante. A segunda tentativa foi o Bifepronox. Ele era um agonista parcial de 5HT1A, que eles viram que era por aí o caminho. Mas ele nem chegou no mercado direito, porque ele causava muita náusea. Então, nem foi vendido direito. E a terceira tentativa surgiu os Pips e os Rips. Que eles melhoravam os sintomas positivos. Não piorava sintoma negativo. E não causava tanto efeito extrapiramidais. Mas aí os pesquisadores já viram que o caminho é por aí. Quem sabe um dia a gente não consegue o antipsicótico, que melhora até os sintomas negativos. Fica aí pro futuro. Bom, é isso pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Na próxima aula, a gente vai falar dos novos efeitos colaterais que os antipsicóticos atípicos estão produzindo. E a gente não estava tão preparado assim. Se inscreva no canal. Também segue a página no Instagram, que é arroba psiqui.aula. E bons estudos. E bons estudos. E bons estudos. E bons estudos. Obrigado.